Ah, tô bêbado Ah, que calor também Ainda bem que eu tenho um ventilador aqui Pode até desligar, vai que Vai que o som tá atrapalhando aí Atrapalhando Eu tô aí bonitinho Vou ver mais o link aí, ó Link da Sinuc Omoção de óculos Eu tô aí bêbado Amanhã me tá aí Por causa que eu tava com outra E aí Eu não tenho resposta pra dizer Eu sou tu é bêbado Aí Aconteceu A mulher Eu comi A outra Foi 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 com a feia Foi embora Eu não consigo nem beber De ver aquela cena Quando ela tava bebendo ela E dançando com ela Tava fazendo muito sexo Só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma outra Tá aí Eu Tá aí Pá Buah Eu tô... Eu tô aí bêbado. É meu pai de Davanã e quem lá não alucinar vai me trair. Não posso no Facebook não, não nem... Na U9 só não é jeito. Mas o amor é lindo. Menos o caso daquele é feio. Vou se eu einer minha cabeça. Pegou a minha cabeça Ele tá aqui Pessoas vendo